Interior do estado do Maranhão, donos de loja de conveniência foram mortos a tiros. Duas pessoas foram mortas durante a madrugada deste domingo, dia 19 do mês de março, ano 2023, lá em Piratriz, que fica a 632 quilômetros de São Luís. As vítimas foram identificadas como o Tiago Matheus Silva e a Joyce Maracena. De acordo com informações da Delegacia de Homicídios, que está investigando o caso, Tiago Matheus e Joyce Mara tinham um relacionamento e também eram proprietários desta loja de conveniência onde aconteceu este crime terrível que acabou chocando a população de Imperatriz. Ainda segundo as informações, o casal teria sido abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta. Os suspeitos chegaram na conveniência e já foram atirando. Tiago e Joyce, gravemente feridos, chegaram a ser levados para o hospital municipal lá de Imperatriz, mas não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo. Já os autores do ataque criminoso fugiram sem deixar nenhuma pista. Segundo os investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é o DHPP, eles afirmaram que Joyce possui passagem no sistema penitenciário pelo crime de tráfico de drogas. A Delegacia de Homicídios, então, segue investigando todos os detalhes deste caso que tem características de acerto de contas ou pistolagem. A polícia agora tenta chegar aos assassinos através de imagens de vídeo monitoramento da área que serão utilizadas no trabalho de investigação. É mais um crime brutal que acontece no município de Imperatriz com requintes de crueldade, sem dó e nem piedade. Eu sou William Vieira e este é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e participe com a gente. É Guerra do Maranhão.